E sobre, ainda sobre essa questão que o pessoal tá dizendo, é como eu falei nos meus dois minutos, nos meus dois segundos ali, sobre gerar o zona da série, é a questão da adaptação. Desde a primeira análise aqui, do primeiro teaser, eu falei assim, essa série tá parecendo que vai ser uma mistura de adaptação com fanfic, né? E tá se mostrando que tá sendo isso aí mesmo, né? Parece que ele tem um grande plano de fundo tokeniano ali, e como tá tudo em aberto, os caras estão mexendo as peças de acordo com o que eles querem. Os caras que eu digo, os escritores da série. Então, eles estão criando a história que eles querem ali dentro daquele jogo maior que o Tolkien colocou, né? E falando nisso, vamos agora pro Tom Chip, o maior especialista em token da... que a gente é considerado aí da atualidade. Você consegue colocar a tela do Tom Chip enquanto o Sérgio fala? Compartilhando isso. Ele deu essa entrevista, e essa entrevista que tá aí mostrando agora, pra Tolkien Gesselschaft, que é um site alemão, mas tá em inglês a entrevista, foi essa entrevista da Discord, né? Onde ele falou demais sem poder falar fora do contrato, e aí acabou sendo sendo desligado da consultoria da série. Mesmo assim, até hoje, os showrunners estão citando o Tom Chip direto aí nas entrevistas que eles dão. Então, o Tom Chip falou o seguinte quando perguntado sobre a série, né? Primeiro, eu vou dar só um... Não vou falar todas as perguntas, só o que interessa pra nós aqui. Ele foi perguntado sobre os problemas criados na questão da Segunda Era, né? Já que nós não sabemos muito sobre ela, sobre essa Segunda Era. E aí eu vou ler aqui o que o Tom Chip falou, e quem quiser ler tá nesse site aí, né? Só procurar no Google, é Tom Chip Token Gesselschaft, que é a Sociedade Tokeniana lá da Alemanha, né? O Tom Chip falou o seguinte, é difícil porque a Segunda Era meio que parou duas vezes. Uma vez com a queda de Númenor e depois, cerca de 150 anos depois, com a última aliança e a derrota de Sauron. O fim da Segunda Era em um mapa parece o mesmo que o início da Terceira Era em termos de nomes de lugares, litoral ou linhas de fronteira. Além disso, a diferença para a metade da Segunda Era já é muito maior. Númenor ainda está listado no mapa, os nomes dos lugares são diferentes, estamos literalmente antes da transformação do mundo por Ilúvatar. Será de grande importância para a série quando exatamente a trama acontece, quando algo acontece na história da Terra-média. Esta foi uma das nossas dificuldades ao criar um mapa para a Segunda Era, porque você tem que determinar com muita precisão de que data esse mapa deve ser. Tolkien escreveu um pouco disso, mas no que diz respeito à Segunda Era, a informação que temos é uma linha do tempo de três páginas nos apêndices do Senhor dos Anéis e a lista dos Reis de Númenor e um pouco mais de material em contos inacabados. Mas isso é tudo. Então, olha, o próprio Tom Chip, que foi consultor da série e é o maior tokenista do mundo, reconhecendo a dificuldade que é fazer uma série sobre a Segunda Era. E ele continua aqui na outra pergunta. A Amazon tem uma mão relativamente livre quando se trata de adicionar algo, já que, como eu disse, muitos poucos detalhes são conhecidos sobre esse período de tempo. O Tolkien Estate insistirá que a forma principal da Segunda Era não seja alterada. Sauron, invadir Eriador, é forçado a voltar por uma expedição númenoriana e retorna a Númenor. Lá, ele corrompe os númenorianos e os seduz para quebrar a interdição dos Valar. Tudo isso, o curso da história, deve permanecer o mesmo. Mas você pode adicionar novos personagens e fazer muitas perguntas, como o que Sauron fez nesse meio tempo, onde ele estava depois que Morgoth foi derrotado. Teoricamente, a Amazon pode responder a essas perguntas inventando as respostas, já que Tolkien não a descreveu, mas não deve contradizer nada do que Tolkien diz. É com isso que a Amazon precisa estar atenta. Deve ser canônico. É impossível mudar as fronteiras que Tolkien criou. É necessário permanecer entre aspas Tolkieniano. E aí, quando eles perguntaram sobre o poder do Tolkien State de vetar, o Tom Chip falou, sim, o Tolkien State mantém um olho muito cuidadoso em tudo e é capaz de dizer não. Eles mantêm um veto sobre tudo que diz respeito a Tolkien. Então, como eu falei lá no começo, quem defende o Tolkien é o Tolkien State e eles estão de olho em tudo que os caras estão fazendo na série. E por fim, tem a última pergunta que eu selecionei quando o Tom Chip responde. A primeira e a terceira era estão fora dos limites. Você não pode ter a primeira era. Os eventos poderiam ser mencionados no máximo se explicassem os eventos da segunda era, mas se não for descrito ou mencionado no Senhor dos Anéis ou nos apêndices, eles provavelmente não poderão usá-lo. portanto, a questão é até que ponto eles podem sugerir eventos que ocorreram, por exemplo, na primeira era, mas ainda continuam a afetar a segunda era. Existem vários mapas autorizados por Tolkien, não apenas aqueles com os quais estamos familiarizados. E alguns desses mapas têm lugares neles que não estão nos outros mapas. Mas se Tolkien os autorizou, então tudo bem. Então é meio que um campo minado. Você tem que andar com muito cuidado, mas ao mesmo tempo há muito espaço para interpretação e invenção livre. Tom Chip. Então, pessoal, acho que está mais que claro por que eles estão inventando muita coisa. Qualquer coisa, se vocês não entenderam, voltem aí à live e vejam de novo o que o Tom Chip falou. Então, acho que agora está esclarecido. A gente pode começar com algumas análises. Não sei se o César já está pronto com alguns prints. Já estou com quase todos aqui. E ainda sobre o Tom Chip, é aquela mesma história que a gente veio falando. Há meses a gente fala que o Tolkien State tem poder de veto. Porque as pessoas querem inventar a história. Quando eles veem que é o Tom Chip que fez a consultoria, depois que é o Simon, as pessoas começam até a criar uma teoria da conspiração sobre esse negócio. Não tem. É o seguinte, o Tom Chip tinha um contrato, ele não seguiu o contrato de sigilo que todos os atores e todas as pessoas envolvidas ali tinham que seguir. Ele não seguiu. Ok, terminou isso. E isso não faz dele uma pessoa não grata lá dentro. É só uma regra. Então, o trabalho do Tom Chip foi um trabalho que já estava concluído, muito bem feito, e ele não saiu por nenhuma teoria da conspiração. Assim como o trabalho do Simon Tolkien quanto consultor, não é só de consultor, ele também tem poder total de veto. Se eles toparem com alguma coisa ali que eles acham que não é adequada, ele simplesmente cancela, ele caneta ali. É simples assim. Tchau, 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 tchau.